Galera, é o seguinte, a gente sabe que se tornou um hábito comparar o Nintendo Wii com o PlayStation 2 em função de suas capacidades gráficas apresentarem resultados bem semelhantes nos games. Mas em paralelo a isso, também sabemos que na verdade ele saiu na mesma geração que o PS3, e por isso muitos também comparam esses dois enaltecendo no fim o potencial gráfico do console de sétima geração da Sony, que era visivelmente mais forte que a plataforma da Nintendo. A verdade é que essa relação de contos comparativos criada na comunidade gamer a respeito das duas empresas é de longa data. Podemos dizer que isso ganhou mais destaque quando o assunto foram os controles de cada uma para sua respectiva plataforma, e como isso foi sendo desenvolvido em aspectos comparativos principalmente do ponto de vista dos fãs. E aqui convém uma rápida história para vocês entenderem aonde eu quero chegar com esse vídeo. Não é segredo para ninguém que a Sony chegou no mercado de videogames no fim de 1994 com o seu primeiro console, o PlayStation 1, no mesmo período em que a Nintendo já comercializava o seu Super Nintendo. E o ponto aqui é como os controles eram muito parecidos, tendo posicionamento de botões quase que idênticos, e o mesmo estilo de cor padrão para o acabamento. A Sony, no entanto, aproveitou para fazer alguns aprimoramentos no seu controle que obviamente chegou depois, como posicionar mais botões na parte de cima dele, por exemplo. E aí a história começa a ficar interessante, porque em seguida tivemos o Nintendo 64, que foi lançado para competir com o rival. Nesse caso, precisamos dar destaque para as inovações apresentadas pelo controle do console da Nintendo, que introduziam um analógico para controlar o personagem que tinha sensibilidade à pressão, determinando diferentes tipos de movimento de acordo com a força exercida sobre ele, fazendo com que o personagem corresse ou apenas caminhasse. Tudo isso dependendo da pressão que era exercida nele. Assim como o espaço para um acessório chamado de Rumble Pack, que podia ser acoplado para fazer o controle vibrar, e assim passava uma imersão maior. E com isso, aqui o que já era de se esperar também aconteceu. A Sony apresentou mais um novo controle. Na verdade, foram dois novos controles. A diferença é que ela não esperou a chegada de um novo console para lançar isso. Ela disponibilizou ambos os controles para o PlayStation 1 mesmo. Ou seja, o primeiro PlayStation da Sony tem três opções de controle. Além do controle tradicional, sem os analógicos, tivemos o Dual Analog, que introduzia dois analógicos, e por conta disso possibilitava não apenas as funções do analógico do concorrente, mas também uma forma mais confortável de movimentar a câmera, que no Nintendo 64 era controlada por botões e deixava a experiência menos confortável, fazendo assim com que esse controle da Sony apresentasse uma leve vantagem nesse sentido. Já o segundo controle foi o DualShock, que trouxe tudo isso com um sistema de vibração acoplado. Porém, infelizmente, ambos foram lançados muito tarde, e poucos jogos tiveram acesso a todos os seus recursos. Agora, com toda essa origem contada, acho que já dá pra gente ver como o Nintendo Wii ajudou o PlayStation 3 em pontos bem interessantes. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações pra não perder os vídeos de terças e quintas, às 19h. Tudo isso feito? Então agora vamos ver como o Wii, mesmo sendo mais fraco, usou o seu poder pra ajudar o PS3. Acompanhado de uma perda brutal na era do PlayStation 1, o console de sexta geração da Nintendo, o GameCube, por mais que tivesse visuais melhores em parede comparativa com o PlayStation 2 na maior parte do tempo, perdeu em suas vendas. E isso começou a obrigar a Nintendo a assumir uma nova postura pra poder se manter com renome no mercado dos jogos. E deu muito certo. Diferente de tudo que a gente tinha na época do PlayStation 3, nós recebemos o Nintendo Wii. Um console muito conhecido por jogos infantis, mas que veio com sua proposta inovadora com o uso do controle de movimentos que foi tido como inspiração pra diversos projetos, que vão muito além da Sony, como é o caso do próprio Kinect da Microsoft. Se o Wii não tivesse dado tão certo, duvido muito que haveria um empenho em trazer toda essa imersão usando os movimentos dos jogadores. O console passou a se tornar mais interessante pra um público maior proveniente de outras plataformas, quando começou a fazer então o uso desses mesmos controles para jogos mais hardcore e com temáticas mais sérias, eu diria. Um exemplo clássico disso é do game Resident Evil 4 do Wii, que originalmente havia sido disponibilizado pra sexta geração, ou seja, geração do PlayStation 2 e do próprio GameCube, mas acabou recebendo uma versão Pro Wii também pra poder usar todos os seus controles e funcionalidades. E inclusive, até hoje, é considerado como uma das versões mais divertidas de serem jogadas. Nesse período, a Sony de alguma maneira tentava usar o seu controle Six-Saxes do PlayStation 3 pra de alguma forma então inserir os movimentos dos jogadores nos jogos, porque isso tava dando muito certo. E ela percebia isso. E até tinham games que usavam o único e exclusivamente o recurso de movimentos do controle, como é o caso de Flower, mas em sua maioria, usavam apenas pra ações específicas durante a gameplay. A verdade é que o Six-Saxes, por usar o mesmo padrão de design apresentado pelo DualShock, não conseguia o mesmo feito que foi apresentado pelo controle do Wii, só que por outro lado, esse mesmo formato havia dado certo no PlayStation 1 e no PlayStation 2. E por conta disso, a Sony não pretendia abrir mão. A solução então foi introduzir um novo controle, seguindo a mesma ideia do que aconteceu na era do PlayStation 1. A empresa agregou numa mesma geração, mais uma alternativa de controle, e isso possibilitou uma usabilidade interessante em alguns jogos, e a gente vai falar sobre eles agora, já que ele tinha funções completamente distintas do controle padrão. E aqui, não surpreendentemente, levando em consideração que a gente já discorreu sobre isso, precisamos falar sobre nada menos que a franquia Resident Evil. E nesse caso, começa a dar destaque para o quinto game da saga, que faz o uso do PS Move, que é como o controle de movimento da Sony é chamado. Ele usa basicamente o mesmo princípio do controle do Wii, acompanhando a ação feita pelo jogador, para apresentar na tela o personagem fazendo a mesma coisa. E Resident Evil 5 foi um caso interessante a ser introduzido no PS3 com o PS Move, porque tem uma jogabilidade muito similar ao que encontramos em Resident Evil 4, que fez um sucesso estrondoso no Nintendo Wii, mesmo sendo de uma geração anterior à dele. O interessante, é que o jogo se adapta bem a esse tipo de jogabilidade, por usar muito do que foi aprendido com a versão do Wii, do quarto título da franquia, mas não desmerece os controles tradicionais. Assim como a versão de Wii pode ser jogada com o Classic Controller, que é uma versão mais tradicional, contando com dois analógicos e os botões padrões, para quem prefere esse tipo de jogo sem controle de movimentos, Resident Evil 5 faz o mesmo com o Six X, você pode jogar com o controle tradicional, ou então você pode usar o PS Move para poder ter uma imersão maior. Mas é claro que depois de todo esse cenário exposto para vocês, nós já vimos que de alguma forma a Sony usou a ideia da Nintendo para poder agregar em seu console de sétima geração. E para irmos um pouco mais a fundo nisso, precisamos agora fazer um link entre três anos, que são 2007 pelo lançamento de Resident Evil T Umbrella Chronicles para a Nintendo Wii, 2009 pela chegada de Resident Evil T Dark Side Chronicles para a Nintendo Wii também, e por último 2012 pelo surgimento de uma coletânea que trazia para a PS3 ambos os jogos em HD. Começando pelo ano de 2007, por ser o mais sensato a se fazer, uma vez que Crônicas, como o título do jogo já sugere, se trata de uma narrativa contada em ordem cronológica. E isso já nos leva a falar sobre o game e o que ele conseguiu fazer no Nintendo Wii em sua época. De início, vale mencionar que sua real proposta era cobrir furos do roteiro da saga, contando histórias antes não vistas, assim como também as já conhecidas, porém, através de pontos de vista de determinados personagens, o que comparativamente com os jogos originais em que aqui são retratados, temos mudanças sutis. No estilo de jogabilidade, encontramos o subgênero dos shooters, conhecido como Rail Shooter, em que não temos controle sobre as ações exercidas por nenhum personagem, e nosso único objetivo é reagir ao que vai aparecendo na tela. No caso de The Umbrella Chronicles, ele tem a responsabilidade de explicar coisas do tipo, como o Esker sobreviveu aos eventos da mansão do primeiro jogo, como Rebecca, protagonista de Resident Evil 0, chegou lá, e até o que Chris e Jill fizeram após o fim de Resident Evil 3. Então ele vai fazendo uma espécie de resumão sobre tudo o que aconteceu nesses jogos que a gente já conhece, para poder apresentar os novos eventos, e ir aos poucos tampando os furos deixados pelo roteiro. A grande sacada aqui, é que por ser contado por outros personagens, existem algumas modificações leves nos cenários, para poder deixar a narrativa mais orgânica, e não confundir a cabeça do jogador. E a princípio, pode parecer um jogo bem genérico, mas no fim, existe um exímio desenvolvimento técnico aplicado que o destaca. Mesmo que a gente veja apenas uma mira na tela, a câmera se movimenta de acordo com as ações do personagem, e tudo acontece sem pressa nenhuma, não deixando o clima sombrio dos jogos originais sumirem. E automaticamente isso tudo resulta numa imersão incrível, você se sente dentro dos eventos do jogo. Seguindo, precisamos falar sobre os gráficos, e aqui existem claramente os prós e os contras, como qualquer jogo tem também. Mas para o padrão do Nintendo Wii, o resultado foi mais do que satisfatório. A começar, vale destacar que o game opera na sua resolução limite, rodando em 854 por 480 pixels, já provando que ele soube aproveitar bem da capacidade do console. E falando nela, os cenários aqui em sua maioria são muito internos e pouco iluminados, então quase não vemos a presença de sombras mapeadas ou coisa do tipo. No entanto, vemos algumas luzes nos ambientes que conseguem interagir com as texturas, mesmo que de maneira pré-programada. Onde sobre esse conjunto já é interessante destacar como naquela época foi bom ver os cenários de Resident Evil 3 recriados, por exemplo. Naquele período ainda não tínhamos referência de remake do jogo, e num geral a recriação foi muito bem feita, com exceção da mudança do modelo do Nemesis, que de fato faz aparições dignas aqui também, pra poder manter a atmosfera do jogo original. Mas as mudanças no seu visual não caíram muito no gosto do público. Além disso, alguns outros jogos, como foi o caso do Resident Evil Remake, lançado originalmente pra GameCube, e foi tomado como base aqui, pra poder relatar os eventos do jogo original, tem uma perspectiva nova dos seus visuais. afinal, ele é o tipo de jogo que usa cenários pré-renderizados, e eram incríveis por si só. Mas no Wii, tudo era em 3D, o que foi uma responsabilidade e tanto manter um aspecto visual bom pra não perder a identidade fotorrealista apresentada pelo jogo original. E ele conseguiu fazer isso muito bem, proporcionando graças a todos esses feitos, muito mais interação com o cenário, permitindo a gente destruir diversos objetos, até pra poder coletar itens, o que é um fator determinante durante a jogatina. Seu ponto fraco, no entanto, fica por parte das expressões faciais dos personagens, que não conseguem alcançar todo o trabalho majestoso apresentado pelos outros pontos. E aqui, convém uma pausa pra explicação. No game, nós temos dois tipos de animação, as que acontecem em tempo real e se misturam facilmente com a gameplay, o que é importante por ser um jogo que preza muito pela imersão, e as pré-renderizadas em CGI, que esbanjam ainda mais qualidade. Nas que acontecem em tempo real, os modelos dos personagens são muito bem feitos, contando com um número de polígonos bem assustador pro padrão do console, eu diria. Eles são cheios de detalhes na roupa e até no tom de pele. O problema é que nas expressões faciais, a boca desses personagens muitas das vezes se mexe artificialmente, não acompanhando a emoção apresentada pela dublagem. Ou então, ela simplesmente não se mexe. Mas chegamos agora então no ano de 2009, pra poder reviver um dos arcos mais amados da saga, o de Claire Redfield e Leon S. Kennedy, introduzidos em Resident Evil 2. Só que aqui temos pontos interessantes nos elementos gráficos que foram adicionados, e a gente vai se atrelar mais a eles agora, já que as mecânicas do jogo vocês já entenderam com base no que eu falei no Team Umbrella Chronicles. O game tem a mesma proposta do que foi citado anteriormente, porém, seu destaque agora vai pra uma missão chamada Operation Javier, que mostra Leon e Krause, um personagem que apareceu no Resident Evil 4 e que até então ninguém tinha visto. Essa, por sinal, é uma missão com uma atmosfera tão boa que muitos anseiam por um jogo dedicado só a ela, e eu devo concordar. Operation Javier faz um link perfeito com Resident Evil 2 e Resident Evil Code Veronica, e por isso a gente transita por esses outros jogos também. E nessa missão, algo atípico acontece. Somos introduzidos a um clima ensolarado que já mostra que áreas externas ganharam mais destaque aqui. Primeiro vale dizer que o básico se mantém então. O jogo permanece com sua resolução de 854x480 pixels, com a mesma qualidade na maioria dos pontos, mas recebeu destaque na iluminação e em alguns elementos extras. Primeiro vemos um melhor trabalho no cabelo dos personagens, permitindo uma movimentação mais fluida, o que foi importante principalmente pra Leon, já que a textura que representa o cabelo dele demanda isso. Ele tem um cabelo que se movimenta demais, então ter um bom acabamento nesse aspecto é importante. Seguindo, no trecho da Operation Javier, o clima ensolarado nos permite ver o impacto do sol no chão, mostrando até um leve vapor criado pela alta temperatura, um detalhe bem bacana. Mas além disso, também proporciona um mapeamento de sombras muito superior ao que tínhamos no jogo que antecede a esse. Nas áreas externas aqui, quase tudo tem sombra, e mesmo que não sirva pra interagir, é importante destacar que essa era uma dificuldade da plataforma, assim como era no PS2. E o fato de estar presente nela, de alguma forma, aproximava da premissa introduzida pela geração do PS3, que vinha com a ideia de trazer iluminação dinâmica. Nas áreas internas e nas partes noturnas, como vemos nos trechos de Code Veronica e Resident Evil 2, o trabalho feito nesse ponto foi envolvendo as texturas, pra elas simularem a iluminação indireta ao serem escurecidas em certos pontos durante a sua renderização. Lembrando sempre que iluminação indireta acontece sempre quando uma luz é rebatida em alguma superfície, e assim acaba perdendo força, gerando sombras mais discretas. E dessa forma aqui, encontramos uma evolução quando comparamos com o Timbrela Chronicles, que tinha um esquema de iluminação muito mais singular, deixando os ambientes mais monocromáticos. E no fim, chegamos em 2012 com a remasterização desses dois jogos pra PlayStation 3, mas antes, vamos tirar o básico do nosso caminho. Como já era de se esperar, aqui ambos os títulos receberam um aumento considerável na resolução, rodando agora em 1280x720 pixels, o que automaticamente possibilitou uma visibilidade melhor nos detalhes dos cenários, como aquele efeito do sol quente batendo no chão e criando vapor, na Operation Javier do The Dark Side Chronicles. O único porém é que estranhamente o Timbrela Chronicles traz um sistema de interação de luz relativamente inferior na remasterização. As texturas recebem menos impacto pela influência da luz e sem explicação aparente pra isso, já que se trata de uma remasterização pra um console mais poderoso, o que é uma pena, porque quanto à luz e sombra, isso era um dos poucos elementos que se destacava no jogo original. Mas de qualquer forma, aqui, com todos esses aspectos pontuados nesses dois jogos, tivemos uma excelente oportunidade de usar o Passy Movie, porque definitivamente é a melhor forma de jogá-los, por serem jogos que se focam nessa imersão e fazem uso abusivo do controle de movimentos. Ambos até podem ser jogados com o controle tradicional, mas a precisão que o controle de movimentos passa é infinitamente superior, e claro, além de serem títulos que por usarem bem a capacidade do seu console de lançamento original, quando foram portados pro PS3, não incomodaram visualmente e apresentaram um resultado bem satisfatório também. Só que infelizmente o PS Movie foi muito limitado pela Sony por pouco investimento, e assim como aconteceu com o Dual Analog e o Dual Shock lá no PS1, foi lançado tarde demais, e por isso teve pouco suporte por parte das desenvolvedoras terceirizadas também. Mas no fim, se não fosse pelo Nintendo Wii, não teríamos uma das poucas oportunidades de usar o controle de movimentos da Sony em um bom game, e de entender melhor a saga Resident Evil através dessa nova perspectiva, que dava um ar mais cinematográfico e complementa pra caramba a história. Mas agora, eu quero saber de você, o que você acha dessa ideia de controle de movimentos nos jogos hoje em dia? Me conta aí que eu quero ler a sua opinião, beleza? Não mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações pra não perder os vídeos de terças e quintas, às 19h. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, soltou de ouvidos. Era isso, um grande abraço, e a gente vai se ver na próxima.